Olá, sou o Dr. Rondó. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você ainda consome só a clara de ovo? Olha, nos últimos 60 anos, nós somos doutrinados para nos afastarmos do colesterol e da gordura. Mas a ciência está muito clara, está muito evidente, isso não tem mais o que discutir, os benefícios do colesterol e da gordura boa. Só que essa ideia de ser saudável e ainda comer só a clara de ovo, ainda está fazendo a cabeça de muitas pessoas, especialmente dos avisados, que estão cometendo um erro muito importante. E o que está acontecendo? Precisa ficar claro que nós precisamos dessa gordura boa e do colesterol. A nossa célula funciona e precisa desses componentes, é fundamental. A clara do ovo contém a vidina. E a vidina é uma glicoproteína que se liga à biotina, que pode colocar em risco de uma deficiência de biotina, a menos que você coma alimentos ricos em biotina ou esteja fazendo uso de um suplemento. Fique atento com isso, especialmente se você é gestante, porque isso pode comprometer o desenvolvimento do seu bebê. Bom, o que é a biotina? A biotina é conhecida como vitamina H também, ou vitamina B7. E tem a função de melhorar a geração de energia. Ela melhora também a queda de cabelo, faz crescer cabelos muito mais saudáveis, fortalece pele e unhas quebradiças. Melhora o metabolismo de gorduras, carboidratos e aminoácidos. E mantém o sistema nervoso extremamente saudável. Nós precisamos dela. Aja também mantendo o colesterol LDL saudável. Regula a glicemia, importantíssimo, e previne o declínio cognitivo, o envelhecimento mental. Bom, o que hoje em dia tem se usado também a biotina? Com resultados sensacionais nos estudos recentes, que mostram que cerca de 90% das pessoas com esclerose múltipla, que compromete toda a bainha de mielina. A mielina é uma substância que envolve, é uma capa, envolve os nervos, a parte nervosa do cérebro, a parte nervosa dos olhos e da coluna. E há uma perda dessa mielina. Com a biotina nós regeneramos, nós conseguimos melhorar isso. E quais são as deficiências de biotina? Você tem que ter isso em mente. Talvez você esteja cometendo esse erro e causando isso. Por exemplo, queda de cabelo, erupções de pele, você pode estar tendo episódios depressivos, diminuição até perda de apetite, náuces também é frequente, dor muscular e até parestesias, que são formigamentos nas extremidades. Também são causadores por falta de biotina. Bom, lembre-se da suplementação, se você achar adequado, se for importante a orientação que seu médico pode dizer. Mas também lembre-se de fazer, isso é o principal, uma alimentação adequada em relação à biotina. Nós temos dois tipos de biotina. A biotina é de origem vegetal, que fica encontrada em sementes de girassol, ervilhas, verdes, lentilhas, nozes, cenouras, couve-flor também, cogumelos e até o abacate. Nós temos também a biotina de origem animal, presente nas carnes, especialmente, de preferência, a carnes animais a páscoa, ingerindo órgãos, fígado e rins, que há uma maior concentração dessa vitamina. Produtos lácticos, como queijos, leite cru, manteiga, também tem uma boa concentração de biotina. Marisco também é rico em biotina, só que faça atenção para não estar ingerindo marisco, em regiões contaminadas, especialmente com mercúrio, que é muito frequente. E voltamos ao quê? Aos ovos. Consuma os ovos inteiros. Deixe de consumir sua parte. Você está deixando de ter benefícios para a sua saúde. E além do quê? Se expondo a certos riscos, que não vale a pena. Isso não vale comprometer, só vale trazer mais saúde. Bom, se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se você quiser receber novos vídeos, clique aqui. E fica uma lembrança para você. Se lhe interessar saber mais sobre esse assunto, ou outros, entra no meu site, doutorondol.com, e você vai encontrar tudo sobre esses assuntos. Um abraço para você, e super saúde!